O ser humano é como uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada, uma alegria, uma tristeza, uma mesquinhez. Uma percepção momentânea chega, como um visitante inesperado, acolha a todos. Mesmo se for uma multidão de tristezas que varre violentamente sua casa e a esvazia de toda a mobília, mesmo assim, honre a todos os seus hóspedes. Eles podem estar limpando você para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, receba-os sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti